Dentistas e médicos costumam dizer que a saúde começa pela boca. A frase faz sentido, já que maus hábitos relacionados a essa região podem causar diversos problemas, entre eles o câncer de boca. O Maio Vermelho é a campanha que chama a atenção para a doença. Ele iniciou a partir de uma lei estadual, que é do dia 31 de maio, que fala sobre o câncer bucal. É também o dia mundial de luta contra o tabaco, por isso a gente uniu as duas ações. O Sul é a região com o maior número de fumantes no Brasil, e isso influencia no número de afetados pelo câncer de boca, já que o tabagismo é a principal causa da doença. Nesse último ano, o Inca estima que cerca de 14 mil pessoas no Brasil tenham câncer de boca. Dessas, 11 mil homens e 13 mil mulheres, aproximadamente. Então, o Rio Grande do Sul é o terceiro estado no Brasil com maior índice de câncer bucal. Em Porto Alegre, assim como em outras 150 cidades do estado, foi realizada uma ação com o apoio da Secretaria Estadual da Saúde, para que a população pudesse ser orientada e examinada gratuitamente por dentistas. Eu tenho mais ou menos um conhecimento, porque tem um familiar que já faleceu com câncer de boca, então acho que é uma coisa muito interessante, a gente todo mundo deveria se informar mais sobre isso, cuidar, procurar as unidades de saúde, dentista. Apesar de pouco conhecido, o câncer de boca é muito sério e mata em 50% dos casos, em função do diagnóstico tardio. Por isso, é importante procurar um dentista no caso de alterações suspeitas na boca. O exame, para identificar possíveis sinais da doença, é como o que está sendo feito aqui, muito rápido e completamente em dolor. O câncer de boca é silencioso, a lesão inicial é silenciosa, então é importante, na verdade, o autoconhecimento, saber como é que é a tua boca. O que a gente vê? A gente vê úlceras, aftas, que não cicatrizam em mais de 15 dias, aftas grandes. A gente vê nódulos, umas bolas, principalmente em lateral de língua, grandes, que crescem muito rápido. Esses nódulos também podem estar perto das gengivas, podem estar em palato, estão essas bolas. Então é isso que a gente tem que estar de olho, lesões que crescem muito rápido, que não cicatrizam há mais de 15 dias, é ligar o sinal de alerta.